Eu quero avisar a vocês, acaba de chegar a informação, infelizmente está confirmada a morte da cantora. Aos 72 anos nos deixa hoje, Bete Carvalho, uma das maiores vozes que o Brasil já viu. Bete Carvalho, que por sinal foi a primeira grande estrela que me recebeu no Rio de Janeiro em 2007, quando eu fui trabalhar lá. Ela já tinha alguns problemas de saúde, mas mesmo assim, mesmo com dificuldade de andar, pouco tempo depois de eu ter estado com ela, ela já começou a se locomover com cadeira de roda, ela estava internada no hospital pró-cardíaco no Rio de Janeiro com uma série de problemas de saúde. Infelizmente, o coração da nossa Bete parou agora há pouco e ela sai da vida para deixar um legado de boa música, de simpatia e de sinceridade. A minha sincera homenagem e também solidariedade a toda a família dessa grande estrela do samba brasileiro, Bete Carvalho. Um grande abraço a toda a família e eu tenho certeza que os bons momentos serão sempre relembrados pelo povo brasileiro do legado da nossa querida Pet, tá bom? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.